E aí, K-popers, estamos de volta. Olá! E agora, para reagir a um MV muito, muito, muito especial. Muito esperado. Eu já disse que estou animada. Eu estou animada. Eu estou muito animada. Por que você está animada? Sim, please. Nós vamos reagir ao vídeo de debut de um grupo novo feminino chamado Hynapia, ou Hynapia. Eu ainda não cheguei a uma conclusão sobre a pronúncia, então, por favor, me perdoem. Eu prometo que eu vou aprender e que eu vou estanear, porque esse grupo é muito especial, né, Vika? Sim. Quatro das integrantes são ex-integrantes do Pristin, que, como vocês sabem, infelizmente, graças à má administração, ou melhor, péssima administração, da Pledis deu desbande. E quatro das meninas se reuniram novamente para debutar nesse grupo com mais uma integrante nova, bônus chamada Bada. Sim! As ex-integrantes do Pristin, que estão no Hynapia, desculpa, gente, são a Roa, a Rena, a Yuha e a... eu vou me lembrar... pegadinha, gente, vamos lá. É a Roa, é a Hynapia... não, pera. Não, eu vou me lembrar. Eu estou vendo elas aqui. Isso é bem literal, tipo, porque a gente sempre deixa aqui o MV para a gente começar a assistir. Eu estou vendo elas aqui e eu estou com perda de memória recente. Pristinvi. É um U! Ó, é um U, a Rena, a Roa e a Yuha. E aí, essas quatro girls se juntaram a essa menina chamada Bada, que era uma trainee, ela é uma menina nova, a gente não conhece ela. Sim. E elas se juntaram nesse novo grupo e elas fizeram um redebut e nós estamos muito empolgadas porque nós éramos muito fãs do Pristin e a gente sofreu muito com o desbande. Então, a gente está super cheio de esperança. E ela está meio sentada porque a bias dela está no grupo, aquela bias do Pristin. Talvez. E a cestinha dela também está no grupo. Eu me dei o direito de adotar uma bias no Pristin e uma bias no Pristin VI. Me processe. Enfim. Então. A minha bias, infelizmente, não está aí. Mas, tipo, eu sempre gostei muito das meninas. E eu real não sei quem vai ser minha bias no grupo novo. Porque eu ainda estou em conflito. Porque eu roubei 4 de 5? É, você tem amor por 4 de 5. E eu real não conheço a bada. E eu não sei se uma das 4 do Pristin vai ser minha bias agora. Então, eu não sei. Eu estou meio... Meio confusa. Mas, enfim. Vamos ver. E depois a gente comenta. Ok? Sim. Go, go, go! Go, go, go! Yay! Foi. Foi. E orelha. Eu estou passando mal já. Mas nem começou. Gente, eu estou passando mal. Refira. Essa é a bada. Deve ser. Não, eu estou filmando. Ah, tá. E aí, gente. Eca. Ai, que isso é isso. Eca. Não é porque você é uma idol que eu quero ver o seu chiclete colado na câmera. Mas tudo bem. Eca. Essa é a unha. Nada. Eca. Eca. Não é, nada. Tira que isso é sua filha. É. Gente, eles tão gostando de pôr grades nos MVs, não é mesmo? Parece que nós temos uma tendência É Minha ajudança da iluminação é maravilhosa Só que eu já te disse Você disse Você pode falar mais alto, você vai dizer Não Olha Os figurinos são empaixados Esses, sim Aqueles da outra cena de dentro Eu tô passando mal Eu sei, eu tô vendo Eu não sei, eu quero falar coisa dourada Mas eu realmente queria brincar com aquilo Eu sei que esteticamente é agradável Aqui no filme Eu tô vendo Rebelde Rebelde Priscindi Só que de sapininho Elas estão meio que puxando a girl nova Tipo, salvando ou sei lá É, eu acho que estão puxando ela pra vida de crimes É Eu tô tentando entender o conceito Mas aqui o que eu tô vendo é que toda hora elas estão literal Eu te explico Só porque eu sou ruim de entender as coisas Eu tô passando mal É, eu tô tentando passar mal Só porque ela tá linda Sim Gente, assim Isso foi incrível Eu só despertava aquela parte do chiclete É Eu acho que isso foi 100% pro público masculino Porque o meu toque tá me incomodando É, o meu me deu nojinho mesmo Mas tá tudo bem Eu tô passando mal Diga você primeiro Não, você Não, você Bom, então, gente Eu estava com a expectativa muito alta pra esse MV E toda vez que eu tenho altas expectativas pra qualquer coisa Eu quebro a cara e jogo hate Isso é bem real 90% das vezes sim Isso acontece até com o meu grupo Ultimate Que não vai ser revelado nem tão cedo Pra não perder a graça Mas eu tô em choque com a qualidade desse MV E dessa música de debut em todos os sentidos Elas estão numa empresa que foi fundada pro debut delas Não é a empresa delas Mas tipo, a empresa foi criada pra ajudar elas a debutar A gente ainda não entendeu exatamente como isso funcionou Por exemplo, se foi uma das meninas que foi lá e achou gente e se reuniu Ou se alguma delas tem uma condição financeira melhor também, o que é possível Exato Tipo, a um dia do Jeff Friend Ela é de uma família rica Tipo, então ela deu mais suporte pras meninas no começo Sim A gente não sabe esse bastidor A gente ainda não tem essa informação Não saiu nada a respeito ainda Se alguém souber de alguma coisa, comentários Sim, por favor Mas o fato é que pra uma empresa nova Pra um grupo que tá debutando E pra um grupo que literal ressurgiu das cinzas Tá incrível Sim Eu não esperava nada disso E depois que você der a sua opinião Eu vou te explicar um pouco o conceito que elas usaram E a storyline do MV Ou o inglês necessário É Enfim Eu gostei muito da música É uma música que certamente vai ficar na minha playlist Me agradou Trip, trip, trip Enfim, é Eu gostei E é dançante Muito boa pra academia também Ah, já vejo aqueles momentos na esteira É Enfim As meninas estão lindas Eu admito que eu continuo em conflito Porque eu não sei quem vai ser a minha bias Tipo, o MV não me ajudou Porque é muita mulher bonita E eu fico tipo E talentosa E com vocal E com tudo Não dá Até a girl nova é boa Sim Nossa, eu fiquei chocada Tipo, porque a gente Não é que a gente tá jogando hate De novo Quando a gente jogar hate vocês vão saber A gente não esperava nada dela E a gente se surpreendeu positivamente Principalmente porque as meninas do Pristin tinham Uma baita preparação Porque a Pleds pode ser o lixo que for É Mas uma coisa que ela sabe fazer é preparar talentos Então Isso é verdade A gente sempre fala que os trainees da Pleds Nesse ponto Os trainees da Pleds e da Wolling São superiores No sentido de eles já chegam pra debutar assim Demorando o CD Dançando mega sincronizado Exato E toda empresa tem seus trainees muito talentosos, tá gente? É só porque essas duas empresas têm uma regularidade Com os grupos que debutam É difícil você ver um grupo debutar Que não esteja tipo Pronto Muito bom Muito afiado É, exatamente E se alguém quiser Tem Wolling Boys já rolando Então vocês podem ver Sim Assim, na prática O trabalho dos trainees da Wolling Ao vivo Porque eles estão Divulgando muito O método dos trainees deles agora Então Nós não estamos fazendo propaganda enganosa Nós estamos só falando fatos Não, eles literalmente lançaram um MV de pré-debill Que tipo, parece melhor que muito debut de muito grupo Tipo Mas não melhor que o Rinapia Sim Porque gente, isso foi incrível Eu já disse que eu tô apaixonada Figurinos, cenários Girls, música Agora você pode explicar o conceito Porque eu ainda não entendi o que aconteceu ali Elas fizeram um traçado nesse MV Com o MV do Christian V Quem não assistiu o MV do Christian V O que você fez com a sua vida Assista É Ok No Christian V O conceito eram cinco vilãs Tanto que o V era de cinco em números romanos E V de vilãs Era um conceito meio fantasioso Que foi incrível Por favor, gente Façam mais conceitos assim Fantasiosos E eles aproveitaram isso no Rinapia Elas trouxeram de volta essa essência do Christian V Da vilania Não da maldade, gente Vilania Tipo De você fazer coisas erradas Que não necessariamente machucam as pessoas Tipo Você ser travessa Travessura Elas trouxeram esse lado travesso do Christian V E elas literal Na storyline do MV Inglês Necessário Pegaram a Bada Que é a nova integrante E trouxeram pra dentro do grupo Que já existia A Yuha Era a única Que não estava no Christian V Dessas quatro moças As outras três A Rena A Roa Elas estão com os nomes agora Com os nomes de nascença Eu não vou saber E a Elmu Elas estão Elas estavam no Christian V E aí agora A Yuha se juntou Só que ela já era do Christian Então ela meio que já era da família Né Ela só literal foi Travida E aí elas literal pescaram a Bada Isso foi incrível Gosto Agora você gostou Né Sim faz sentido Porque eu literal entendi Que estavam tipo Puxando a Bada Pra elas Mas eu fiquei tipo É pro Dark Side Por quê? Ai eu preciso parar Com os ingleses Nascença É bom que no outro vídeo Você me criticou por falar Sede Unicamente Foi uma palavrinha Nesse você já falou Mas quatro É É Drip 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 É Enfim É isso galera Deixem seus comentários A respeito do MV Se gostaram Não gostaram Desse debut Se atingiram As suas expectativas Sigam o canal Por favor Por essa pessoinha Que aqui Os fala Estende Estende Nápia Sim E Ativem o sininho Não se esqueçam do sininho É Enfim É isso Tchau Tchau